O cemitério São José de Rolim de Moura virou uma tremenda dor de cabeça para os moradores e principalmente para a Prefeitura do município. Tudo porque a Terra Santa está no seu limite e o Ministério Público Estadual já entrou com uma ação cível pública, como explica a doutora Mayra de Castro Coura, promotora de justiça de Rolim de Moura. O Ministério Público, em 2018, instaurou um procedimento para poder apurar as irregularidades ambientais e sanitárias do cemitério municipal aqui de Rolim de Moura. Na ocasião, foi verificado que, além da ausência de licenciamento ambiental, o terreno ainda era inadequado e o local não possuía espaço suficiente para novos sepultamentos. O município foi cobrado, mas como não obtivemos êxito nessas cobranças, acabamos por ajuizar uma ação civil pública que foi julgada procedente em março desse ano, mas que ainda encontra-se pendente de julgamento de recurso. Porém, mesmo estando ainda pendente esse julgamento, a atual gestão do município, consciente da situação crítica que se encontra ao cemitério, já está tomando as providências para adquirir uma nova área. Inclusive, já apresentou um projeto do novo cemitério no Ministério Público. Há quase 40 anos, o cemitério municipal de Rolim de Moura funciona neste local. Há quase quatro décadas, todos os sepultamentos da cidade e região são feitos aqui, sem licença ambiental. De acordo com o Ministério Público, foram feitas várias tentativas, de acordo com a administração pública municipal, sem sucessos para resolver o problema. Porém, além de tudo isso, da superlotação, o Ministério Público alerta para outro grande problema. E que tem a ver com o crescimento urbano e a aproximação dos vizinhos nos arredores do cemitério. É que com o grande período de sepultamento, existe a liberação de substâncias orgânicas e inorgânicas e micro-organismos patogênicos que podem ter contaminado todo o solo e o lençol freático em torno do cemitério. Devido às exigências do Ministério Público e da impossibilidade de se adquirir as licenças ambientais para o funcionamento do atual cemitério, a administração pública decidiu pela aquisição de um novo terreno, utilizando de um chamamento público. O proprietário de um terreno na linha 184 foi o vencedor da licitação. Porém, devido à falta de adequações com o certame, esse foi descartado. Como explica a procuradora do município, doutora Mari Neuza. O primeiro chamamento público teve um participante. Ocorre que ele foi credenciado no momento da avaliação técnica. Foi negado ali o direito de continuidade, tendo em vista o impasse, um requisito que não foi atendido. E aí, diante dessa situação, o município publicou um novo chamamento público. Esse novo chamamento público foi credenciado, quatro proprietários de dois lotes. Esses quatro proprietários, os lotes é em condomínio, por isso que são quatro pessoas e dois lotes. Eles têm a propriedade em condomínio, foram credenciados, passaram por essa fase, foi deferido o credenciamento e agora estamos na fase de análise técnica por parte da fiscalização ambiental. Como disse a doutora Mari Neuza, nesse novo terreno do segundo chamamento público, está agora passando por análises técnicas para ver a sua viabilidade. Mesmo ainda não chegar do término das análises, para o deferimento ou não, alguns moradores da linha 192, que são vizinhos ao proprietário, já mostraram sua insatisfação com a possibilidade deste terreno virar ao cemitério de Rolim de Moura. Marlos mora na região há 20 anos e fala os motivos da sua insatisfação. Então, aquele local ali para se tratar de uma rodovia estadual, além do fluxo grande de veículos, imagina em um dia de sepultamento, aquela fila, não é uma rodovia de mão dupla, aquela fila que vai atrapalhar todo o trânsito. Além disso, há muitas famílias, milhares de famílias que moram ali, em chácaras ou em sítios, fazendas e demais propriedades, e que serão afetadas devido à contaminação do lençol freático. Tendo em vista que esse cemitério que está querendo ser construído ali, ele fica a menos de 100 metros das principais nascentes. Eu acho que não deve, porque, olha, agora lá tem as nascentes, né? Aí a minha água mesmo vem de lá, ali na beira da estrada, que o menino conseguiu trazer ali. Aí eu tenho uma caixa de 5 mil litros, quem quiser ir lá pode ir lá ver, e de 4 mil litros, 9 mil litros de água ali direto para a gente fazer as coisas. E eu mexo com um pouquinho de polpa, eu faço uma feirinha, né? E daí vai estragar a nossa água para tudo, né, filho? A gente tem roda d'água, poço que vem do fundo, para poder estar, assim, colocando na nossa casa. Abastecendo. Abastecendo. Então, ali é tudo, né? A nossa casa não tem energia, mas tem a água. Então, a gente precisa, para a água, as plantas, tomar banho, beber. E se construir o cemitério ali, vai, como que a gente vai fazer? De acordo com a Prefeitura de Rolim de Moura, o resultado das análises técnicas ambientais devem sair nos próximos dias. De acordo com a Prefeitura de Rolim de Moura,